Salmo 23, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, escrito por Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, para todos sempre. Amém. Davi era pastor de ovelhas e escreve esse salmo de louvor e gratidão a Deus, a partir da sua experiência em cuidar de ovelhas. E há diversos sentidos em que cuidar de ovelhas é muito parecido com cuidar de gente. Por isso, ele transfere para Deus essa figura. Ele trata Deus como sendo um pastor que cuida do seu rebanho. E no caso aqui, ele se coloca como sendo aquela ovelha em particular da qual Deus toma conta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, então, por causa dos versículos iniciais, ele ficou conhecido como o salmo do bom pastor. Só que, quando a gente olha direitinho, a gente percebe que a figura do pastor ocupa somente os três primeiros versículos. Davi usa mais três figuras daquela época para se referir ao cuidado e à proteção de Deus. O pastor é apenas uma dessas figuras, uma dessas maneiras de pensar a respeito de Deus, que ele é um pastor que cuida das ovelhas. Mas Davi menciona mais três outras ilustrações ou comparações para nos dar o quadro maior do cuidado de Deus e do amor de Deus para conosco. De fato, primeiro o pastor, do verso 1 a 3, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele se refere ao fato de que Deus, verso 2, o faz repousar em pastos verdejantes. Era isso que o pastor fazia. Levava o rebanho e as ovelhas para locais onde havia comida, pastos verdes. Depois, ainda no verso 2, leva-me para junto das águas de descanso. Não só comida, mas bebida também. E a figura aqui é de um riacho tranquilo, as águas tranquilas, claras, limpas, onde as ovelhas, então, poderiam beber e se satisfazer. E no verso 3, a orientação e a direção. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. São três coisas básicas que as ovelhas precisavam. Precisavam de comida, bebida e saber para onde ir. Dizem que ovelha é um bicho muito burro, não é? Se é que pode comparar um animal com outro. Mas que a ovelha, ela é meio que desorientada, sim. Ela precisa realmente de orientação. Eu não quero dizer nada com essa comparação, tá? Com relação a vocês. Mas a ovelha precisa ser orientada, ela precisa ser guiada. E Davi diz que Deus, como nosso pastor, ele vai providenciar o sustento material e espiritual. Como ele também vai nos encaminhar aqui nesse mundo, nas veredas da justiça, nos caminhos dele. Naquilo que nós devemos fazer, da maneira como nós devemos andar. Por isso, ele começa essa parte dizendo assim, que porque Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Nada. Ele menciona só três coisas, mas o nada aqui abrange todas as outras necessidades, não mencionadas aqui nessas passagens. Alguém já perguntou, o que é a coisa, qual é a palavra mais importante no verso primeiro? E a resposta é a palavra nada. O senhor é o meu pastor, nada. Me faltará. Ele vai cuidar de nós, como um pastor cuida das suas ovelhas. Mas aí a figura muda no verso 4. Deus agora, no verso 4, ele já não é mais descrito como o pastor que cuida amorosamente das ovelhas, mas como um viajante que vai conosco, na viagem, que vai no caminho. Verso 4. Agora, nós saímos da figura do pasto verdejante das águas tranquilas e entramos agora numa estrada. Provavelmente, Davi tinha em mente os tempos de peregrinação, uma vez por ano, pelo menos, os judeus iam de onde moravam para Jerusalém e o caminho pelas regiões montanhosas da Judéia, da Palestina, não eram caminhos fáceis. Havia muitos locais que eram propícios para a emboscada, em que os malfeitores e salteadores estariam à espreita para pegar qualquer viajante solitário. Às vezes, estes locais poderiam ser escritos como o vale da sombra da morte, porque era um vale cercado de montanhas onde os bandidos estavam lá esperando a pessoa passar para atacar, matar, roubar, pilhar, destruir, saquear, enfim, fazer tudo isso. Davi se refere a Deus, como eu vou usar a expressão com respeito, como o guarda-costas dele. Ele está dizendo, ainda que eu passe naquele lugar de perigo, ainda que eu vá nesse local onde a possibilidade de eu ser morto é grande, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. É como se Deus estivesse andando ao lado de Davi, para proteger Davi naquele caminho solitário no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente sempre lê esse versículo pensando na figura do pastor. A gente diz que a vara e o cajado do pastor consolam a ovelha. Mas que tal você pensar de outra maneira aqui? Davi está consolado porque esse que vai ao lado dele está armado com a vara e com o bordão. E se vier um inimigo, pau na cabeça, não é? Então, Deus está como um guarda armado, um companheiro de viagem, ali para nos proteger, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Ele não somente é o nosso pastor que cuida de nós, mas ele é também o nosso protetor. E a gente sabe que essa vida aqui nesse mundo, ela toda pode ser descrita como o vale da sombra da morte. Porque nós estamos sujeitos a todos os efeitos negativos do pecado. Estamos sujeitos a homens maus, pessoas que nos odeiam, que querem nos fazer o mal. Estamos sujeitos às doenças, estamos sujeitos às contrariedades, estamos sujeitos às surpresas inesperadas, a vida toda pode ser descrita como um vale da sombra da morte. Mas o nosso consolo é o que Davi está dizendo, tu estás comigo. O mesmo Deus do qual Davi diz, tu és o meu pastor, nada me faltará, é o mesmo Deus de quem nós podemos dizer, tu estás comigo. Ele não somente nos supre, mas também nos protege. No verso 5, a figura já é outra, não tem nada mais a ver com ovelha, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o vale da sombra da morte. Agora a figura é de uma festa, de uma recepção. Verso 5, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A figura que está por detrás aqui, nos parece, é a recepção de um soldado, especialmente um oficial, vitorioso, que vem da guerra, vitorioso, e é recebido então na sua cidade com um banquete, onde ele é ungido com óleo, recebe presentes, e aí segue-se um banquete em que o vinho era então servido como símbolo de alegria, a taça dele era enchida até a boca, transbordava, como que dizendo assim, vamos nos alegrar, porque Deus te deu a vitória. Está aí no verso 5, Deus é aquele que nos recebe, Ele prepara uma mesa, na presença dos meus adversários, os adversários destruídos, vencidos, e diante deles, diante de um mundo que nos é hostil, Deus nos recebe e festeja conosco, e unge a nossa cabeça, e enche o nosso cálice, enche o nosso cálice de alegria, ou seja, no meio desse mundo hostil, dos adversários, dos inimigos, o nosso Deus nos dá a vitória, Ele festeja conosco, Ele nos enche de alegria, Ele é o pastor, por isso nada vai faltar, Ele é o nosso protetor, por isso não temerei mal nenhum, no vale da sombra da morte, e Ele é também quem me recebe, me recepciona, e me enche de alegria. O verso 6, agora já é outra figura, agora nós temos a figura do templo de Jerusalém, por isso que eu falei, que uma das ideias por detrás desse salmo, é a peregrinação, que o judeu fazia para o templo, uma vez por ano, para celebrar as grandes festas de Israel, estar junto com o povo de Deus, e louvar a Deus, à medida que Ele caminha para Jerusalém, Ele vai pensando, Deus vai me guiar, nos caminhos da justiça, e não vai me faltar comida e bebida, porque Ele é o meu pastor, e quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu também não vou temer mal algum, porque Ele está comigo, e na verdade, eu chegarei vitorioso, e Ele tem um banquete preparado para mim, quando eu chegar lá, por isso eu quero viver na casa do Senhor, para todos sempre, verso 6, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, não só nesse caminho, mas todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, aqui a figura do peregrino, chegando no templo, depois de ter passado por todas aquelas vicissitudes, e lá Ele olha para trás, e diz que a bondade e a misericórdia de Deus, o seguiram e acompanharam, até que Ele pudesse chegar seguro ali, e qual é o desejo dEle? Veja o final do verso 6, habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre, é isso que eu quero, estar na presença de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, junto com o Seu povo, vivendo para a Sua glória, claro, Davi estava falando aqui, do templo de Jerusalém, a casa do Senhor, era o templo de Jerusalém, mas quando nós aplicamos isso para nós, nós que não temos templo físico aqui, como sendo o nosso destino, é claro que isso aqui é uma referência ao povo de Deus, a vida eterna, aquilo que Deus preparou para nós, e do que a vida aqui, apenas é uma representação pálida, a conclusão que nós chegamos, é a seguinte, nós estamos nesse mundo, marchando para aquilo que Deus preparou para nós, e que Jesus disse, que é o local que Ele iria dispor, Ele já foi na frente para preparar esse local, nós nos referimos como sendo a vida eterna, o mundo vindouro, o céu, o paraíso, a glória eterna, novos céus, novos céus e nova terra, e aqui nesse mundo nós marchamos para esse fim, somos peregrinos aqui, não nos esqueçamos disso, muitas vezes a nossa tendência é pensar que, isso que nós vemos e sentimos é tudo que existe, não é não, essas coisas são passageiras, aqui é o vale da sombra da morte, aqui é o caminho da justiça, nós estamos a caminho da casa do Senhor, e nessa peregrinação aqui no mundo, Ele é o pastor, por isso nada me faltará, Ele é o meu protetor, por isso não temerei mal nenhum, porque sua vara e o seu cajado me consolam, me protegem, Ele vai me dar alegrias aqui, no meio destas dores, Ele vai me preparar uma mesa, na presença dos meus inimigos, até que eu chegue na casa do Senhor, onde habitarei para todo sempre, e aí eu vou saber que a sua misericórdia, e a sua bondade me seguiram, queridos que essa palavra sirva de conforto, para você nessa manhã, que você tenha as coisas em perspectiva, somos peregrinos aqui, rumo ao nosso destino eterno, não nos apeguemos, não vivamos como se a vida dependesse dessas coisas, como se a nossa vida se resumisse a isso aqui, mas olhemos para cima, olhemos para frente, onde o nosso Deus nos prepara um banquete, pronto a nos receber, na sua casa, onde nós viveremos para sempre, o que nós vamos fazer agora, celebrando a ceia do Senhor, é nos lembrar disso, que Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, derramou o seu sangue, e deu o seu corpo por nós, para que nós pudéssemos, nos engajar nessa peregrinação, e chegar lá, no templo de Deus, na casa do Senhor, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, foi somente por causa dele, e é isso que nós vamos celebrar, nesse instante. o Filho de Deus,